E aí galera beleza? Aqui é o Wadaídeos com mais um vídeo. Então galera, antes de começar a Gameplay, não esquece de deixar o seu like no meio desse vídeo de 100 likes e se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber todos os vídeos aqui do canal. Tá galera? E se você é um inscrito novo, não esquece de deixar o seu like no canal, ativa os sininhos, 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 ativa os sininhos. Se você é um inscrito, ativa os sininhos, ativa os sininhos. Toma essa Agapato o inimigo. E aí 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 Se inscreva no canal. É isso, check, pula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.